Olá, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do Flamengo. Hoje, vamos trazer informações exclusivas sobre a recuperação de um dos jogadores mais queridos da torcida, Felipe Luiz. O lateral esquerdo que é uma das lideranças do time. Após uma lesão na face a plantar do pé, Felipe está se recuperando bem e já iniciará a fase de transição no Flamengo na próxima semana. Em uma entrevista exclusiva, ele conta sobre a lesão e suas expectativas para voltar aos gramados. Além disso, o jogador compartilha o segredo do sucesso do Flamengo nesta temporada, trabalho em silêncio e dedicação dos jogadores. Não perca nenhum detalhe sobre o Fla. O link desse vídeo completo está fixado no comentário. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative as notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. Vamos torcer pelo Flamengo e pela recuperação do Felipe Luiz.